FMU TV informa No campus Vila Mariana 1 do Complexo Educacional FMU, em meio a ferramentas, cola e serra elétrica, chegamos a mais uma etapa do projeto Carnaval Paulistano, só não vê quem não quer. Nós estamos aqui na nossa oficina de maquetes do curso de arquitetura e urbanismo, onde nós temos um técnico e ferramentas que nos possibilitaram o desenvolvimento dessas mini alegorias aqui. Agora nós estamos já na finalização e na montagem. Os alunos durante as férias todas participaram todos os dias, temos ficado até o sábado sem pedir para os alunos, sem implorar para eles, estão muito empolgados. Os banheiros estão aqui e aqui estão todos os camarotes do setor dele. As entradas são individuais por cada setor. Aqui começam as arquibancadas. Ah, tá. E aí aqui começa a pista de desfile. Já dá para ter um sentido, né? Como se eu estivesse vendo normal. Aonde a gente vai ficar é na inferior. Não, vocês vão ficar no camarote. Como esse carro se aproxima mais de uma maquete de arquitetura, então a gente utiliza materiais que normalmente a gente utiliza para fazer modelos em escala reduzida dos edifícios. Então aqui você percebe mais a madeira, ou mesmo esse papelão que a gente utiliza para representar a cobertura. São peixes, conchas, sereias, personagens de história em quadrinho. Na verdade existe um desenho inicial feito pelo Carnavalesco. E aí a gente vai procurando, através do uso de alguns programas computacionais, compreender aí as dimensões, as relações de proporção, e vai desenvolvendo então os desenhos e a partir dos desenhos o modelo. Após ver com os dedos os carros e alegorias, os deficientes visuais que participam do projeto puderam sentir as fantasias e adereços no estúdio de modelagem. Hoje estamos aqui no estudo de modelagem do curso de moda aqui no campus Vila Mariana 1. E os alunos estão numa fase de preparação final dessa reprodução das fantasias, dessas bonecas das escolas de samba. Quando a gente está numa sala de aula para um curso de moda, a gente mostra imagem e tudo é muito visual. Mas agora não, agora eles têm que transportar isso para um outro universo. E precisa raciocinar e pensar diferente. O nosso objetivo era mostrar a quantidade de detalhes, formas e volumes. E eu acho que esse objetivo nós alcançamos. A sensação é prazer, na verdade. Porque a gente reclama com tudo, e eles estão felizes só de estar tocando e sentindo o que a gente fez. Então isso é prazeroso para nós, foi compensador. Carnaval eu sempre gostei. Só que essa experiência foi nova no sentido tátil para a gente. Elas me passaram, me ensinaram muita coisa a respeito. Então eu tentei fazer uma coisa que fosse o máximo possível. Minha fantasia está toda abordada na mão e acho que deu certo. Pelo menos o que ela viu lá, eu desmanchei para ela aqui também, para ela poder desmontar. Ela conseguiu montar sozinha a fantasia, então acho que valeu a pena. Acho que eu consegui, eu objetivoi o que eu queria. Hoje vendo elas tateando, sentindo a fantasia, foi uma emoção muito grande. Meus olhos encheram de lágrimas. E eu fiquei pensando como que ela se sente, como que é a beleza dela. Porque ela toca e ela fala, nossa que lindo, nossa que bonito. E muitas vezes a gente não dá valor na nossa própria vida, na nossa própria visão. E com isso eu acho que é um exemplo de vida muito grande. Foi um prazer estar fazendo esse trabalho. FMU TV informou. FMU TV informou.